Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, Centro da Esperança Meu Brasil é brasileiro, se eu te amo, meu coração é verde amarelo Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória, da alegria Motocoy sensacional do povo da Bahia, aqui no Motol do Mundial, Dias Tavra Bahia, Brasil, especificamente no bairro de Nova Dias Tavra Daqui a pouquinho as motos estarão aqui se aquecendo No pré-aquecimento, pré-treino, para a finalíssima de amanhã, dia 18 Ah, perdão, dia 13 de dezembro de 2013 A última etapa finalíssima do Campeonato Bahia de Motocross 2015 Com a participação de várias baterias, estarão aqui disputando os troféus e as primeiras colocações As categorias MX1, MX2, MX3, categoria nacional pro força livre, categoria nacional intermediária, categoria mirim, categoria especial internacional e nacional amador As categorias que estão aqui competindo no PECA, sensacional o que vai acontecer amanhã pela manhã E durante o dia todo, no Motólogo de Nova Dias Tavra, Bahia, Brasil Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, cinta a luz da esperança E o Brasil é brasileiro, se eu te amo, meu coração vem te amarelo Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria Sensacional, hoje, sábado, no pré-aquecimento No Motólogo de Nova Dias Tavra, daqui a pouquinho As motos vão começar aqui a dar um treinamento Chegando muitas motos, né De vários interiores da Bahia Estão aqui Já presente aqui no Motólogo de Nova Dias Tavra Com os toldo aqui Para os produtos descansados, se prepararem Ajustarem suas motos Para o sensacional pega Na finalista do Campeonato Baiano De Motocorce 2015 Amanhã, dia 18 Perdão, dia 13 de dezembro Dia 13 de dezembro A finalista do Campeonato Baiano De Motocorce Vamos que vamos nessa, galera Motocorce Estabilência aqui No bairro de Nova Dias Tavra No Motólogo de Nova Dias Tavra Aqui, as margens da rua Guaracima Nova Dias Tavra Bahia Brasil Motocorce Campeonato Baiano 2015 Hoje, sábado, dia 12 de dezembro E amanhã As competições oficiais As últimas que apontarão Os campeonismos Nas suas várias categorias já citadas Categoria MX1, MX2 MX3 Nacional Pro Força Livre Nacional Intermediária Categoria Birim Categoria Especial Internacional Nacional Amador Aqui a panâmica linda Do Motocorce de Nova Dias Tavra Cercado de Lindas Árvores Aqui pertinho da Lâmina d'Água Da Parra de Santa Helena Bahia Brasil Dias Tavra Fundada no dia No ano de 1614 Por Francisco Dias Tavra O fundador da Feira de Capuame Em 1614 A Feira Colonial de Gado A primeira Feira Colonial de Gado Que surgiu e originou O atual município De Mata De Dias Tavra Bahia Brasil Dias Tavra Que foi Perteceu Mata Sanjão Até a década de 1920 Desde o tempo Da fundação da aldeia De São João Batista Em 1561 Que originou O atual município De Mata Sanjão Ali no Largo do Bonfim A Colina Sagrada Do Bonfim De Mata Sanjão Com a segunda aldeia De São João Batista Depois A aldeia foi Transferida para Trancoso Gerando lá A terceira aldeia De São João Batista Que depois Em 1759 Com a política Do Marquês de Pombal Que transformou As antigas aldeias Seculares Em Vilas Então passou a ser Vila Trancoso Através da terceira aldeia De São João Batista E também A Divina Espírito Santo Que é o Pai dos Jesus Foi para também A região do Rio Tiago De Trancoso Formando Vila Verde No caso A segunda aldeia De Vila Espírito Santo Também que passou Em 1759 Na política De transformação Uma das antigas aldeias De São João Batista Em Vilas Passou a ser Vila Verde E Dias Tava Seguiu seu rumo Já como Camaçari Povoação Passou então a Raial E depois Em 1953 Foi então Vindado a condição De distrito Somente instalado Em 1999 85 Dias Tava Passou então A condição De município Sendo o primeiro prefeito Aí tocaram os números Depois passou para Tio Tubiço Santana De Tio Depois Andréa Xavier Passou para Américo Maia Américo no sequencional Foi reeleito Com eleição Depois passou para Andréa Andréa foi reeleita E Justara Quebrou então A sequencional Do grupo Do deputado Federal Carlos Vajardo E assumiu O comando Em 1913 Em 2013 Perdão Em 2016 Acontece as eleições Onde Justara É candidato a reeleição E outros Para candidatos Para dar sequência Ao sistema político No poder executivo E também No poder legislativo Aí um pouquinho Do resumo previário Aqui da cidade De Dias Dávora Fundada Por Francisco Dias Dávora Fundada Outra feira de Campoano Também descendente De Chiquitinha Maravilha Desde os primórdios Vamos que vamos nessa galera Liga aí A corrente da vitória Senta da esperança Meu Brasil é brasileiro Seu te guiamos Meu coração Foi de amarelo Sensacional Bahia Nossa terra amada Estamos aqui Na caravana Da vitória Da alegria Para o futebol Arte Show maravilha Do povo da Bahia Hoje especialmente Motocross Documentário especial aqui Sábado dia 12 De dezembro de 2015 E amanhã Começa então As provas Da finalíssima Do campeonato Baiano de motocross E hoje Os pilotos já estão aqui Já tudo pronto aqui O motório Nova gestão Com os pilotos Da Capitão Acrescendo suas motos Preparando Ajustando Os treinamentos Para amanhã Obrigado Cada um dentro Da sua categoria Tendo o título De campeão baiano De motocross Nas suas categorias Esporte a vida Saúde e alegria Pratique Conferta as modalidades Esportivas E viva a vida Com harmonia É verde Que te quero ver De quem ama A natureza Não destrói A natureza Portanto ali A raia de largada Dos pilotos voadores Vendo como destaque Que especial Essa rampa aqui A rampa Dos pilotos voadores Estão realizando Saltos Acobráticos Que vai empolgar Com certeza A galera De estabelecer Também a galera Aqui da região Metropolitana Cidade de 5 vizinhos Daqui a pouquinho A gente volta Com mais filmagens Aqui nesse Na pré-jornada Do que vai ser amanhã Domingo Dia 13 de dezembro A finalíssima Do campeonato Baiano de motocross Em várias categorias Max 1 Max 2 Max 3 Nacional Pro força Livre Nacional Intermediária Categoria Miri Categoria Internacional E nacional Amadora